É isso mesmo, Dani e Emily de volta aqui do Hospital Geral do Estado para apurar uma denúncia e uma cobrança também do membro do coletivo de enfermagem da Bahia. Eu estou aqui com o representante deles, o Davi Reis, que ele vai falar sobre a luta pelo piso salarial de enfermagem, essa categoria tão importante durante a pandemia, mais de dois anos de pandemia, eles que abdicaram de suas famílias, abdicaram muitas vezes da vida social para poder salvar vidas. A gente sabe que foram mais de 700 mil mortos em todo o Brasil durante essa pandemia por causa do Covid-19 e agora vamos conversar para poder saber sobre essa questão do piso salarial de enfermagem. Vamos lá. Muito bom dia, Davi. Explica para a gente essa luta de vocês pelo piso salarial de enfermagem e em que pé anda, como é que está esse processo. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes aí do Bocão News. Bruno, é uma luta longa, tá? As lutas da enfermagem, elas avançam aí mais de 30 anos. E o piso nacional da enfermagem é uma luta que a gente, sabe aquela coisa do docinho na boca da criança? A gente chegou perto, mas ele ainda não é realidade nos nossos bolsos e nos nossos contra-cheques. E a gente vê que não perpassa apenas por uma valorização, mas o piso nacional da enfermagem é sim uma motivação, tá? Como você muito bem falou. A enfermagem é uma categoria imensa. Nós somos no estado da Bahia mais de 160 mil profissionais entre auxiliares técnicos de enfermagem, enfermeiros, parteiras, tá? Tem municípios que de repente um profissional não chega, um enfermeiro obstetra não tem. E o papel da parteira é importante. Então, todos esses profissionais, eles precisam ser valorizados. E o piso nacional da enfermagem traz essa valorização. E a gente tá aí na luta, tá? É uma luta árdua. O coletivo da enfermagem, eu enquanto membro, a gente tem lutando desde o processo da pandemia toda, que foi um momento importante pra que toda a sociedade brasileira visse o papel e conhecesse melhor o papel dessa categoria, que é tão presente na saúde, é braço forte, é base, é esteio do Sistema Único de Saúde. E a gente vê de repente uma desvalorização em algo tão mínimo que é um salário digno, pra que esses profissionais, eles não precisem de repente estar em três, quatro vínculos, podendo estar em um ou em dois, tá? Pra ter uma qualidade de vida melhor. Então, a nossa luta é uma luta por dignidade de trabalho. Além dessa luta pelo piso salarial de enfermagem e um salário justo, quais são as outras demandas da categoria de enfermagem hoje aqui no Estado da Bahia? Quais são as principais dificuldades que vocês têm no dia a dia do trabalho do enfermeiro, da pessoa, do profissional de enfermagem? Quais são as principais dificuldades que vocês estão pedindo também hoje? Não somente o piso salarial, mas também melhorias em estrutura de trabalho. Além disso, quais são as outras demandas? Bruno, nós temos uma pauta imensa, uma pauta muito extensiva, né? Iniciando pelo piso salarial, que tem causado toda essa mobilização, mas a gente tem 30 horas, a gente tem o descanso digno, a gente tem a lei do assédio, né? Os profissionais de enfermagem, eles são muito assediados no seu ambiente de trabalho e a gente tem diversas lutas pautadas nessas questões da proteção a esses profissionais e a gente entende a importância do poder público, tá? Fazer valer essas pautas para que a gente tenha não apenas uma dignidade laboral, mas que a gente tenha também uma dignidade protetiva na execução do nosso trabalho. Não é isso, Rosângela? Com certeza. Nós combatemos muito a sobrecarga de trabalho, o subdimensionamento, os desvios de funções. Agora mesmo nós estamos em processo eleitoral para o Corém, o nosso conselho. E nós também fazemos parte desta chapa. E é uma bandeira nossa, estamos agora divulgando e todo mundo está dizendo que o Corém não serve para nada, o Corém, pagar o Corém para não ter o retorno, porque o profissional que está lá na ponta, ele quer ter esse retorno. Com fiscalizações que realmente sejam efetivas, né? Nós queremos um Corém mais atuante, mais próximo do trabalhador, né? Temos diversas propostas que vão atrair esse trabalhador mais próximo do conselho. E neste momento nós queremos pedir o apoio da nossa categoria com esse voto de confiança para a chapa 3 dos enfermeiros e para a chapa 4 dos auxiliares e técnicos de enfermagem para fazermos um Corém diferente. Porque uma coisa eu mesmo, quanto profissional e militante constante na luta em prol da classe trabalhadora, me incomodava muito e me incomoda, por exemplo, as fiscalizações programadas. Iremos acabar com isso. Temos muita coisa para mudar. E essa mudança só vai ser possível com a união da categoria. Além do piso, nós conquistamos o piso, que o piso foi uma conquista da categoria, que saiu às ruas em conjunto, unidos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e parteiras, na luta por mudança. E essa mesma luta nós queremos ter e estamos fazendo agora, mobilizando a categoria, que se unam a nós nessa luta por mudança para um Corém melhor. E é importante, Bruno, trazer a informação atual, tá? Como é que está o piso hoje? O piso salarial, nós temos, na verdade, dois, digamos assim, dois vínculos, né? O vínculo privado e o vínculo público. Na rede SUS, no Ministério da Saúde, a gente tem a programação de que já esteja, que já seja a partir de agosto, tá? Que já seja uma realidade no contra-cheque da categoria. Na rede privada, infelizmente, existe um impasse e a gente está aguardando aí, segue aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, para que a gente, que na rede privada, seja também uma realidade, né? E como o Rosângela muito bem falou, a gente precisa fortalecer a nossa categoria. A gente viu a importância das mobilizações, elas foram importantes. As categorias, a categoria foi para a rua, a enfermagem, ela foi para a rua, ela clamou por valorização. Veio, né? Ela foi vista. Mas a gente segue, como você bem trouxe na sua pergunta, nas imensas e diversas pautas. Mas a gente sabe a importância de a gente ter um conselho representativo forte. E a gente, infelizmente, ainda não tem. E a gente vê, como o Rosângela muito bem trouxe agora, muitos colegas ainda dispersos, tá? Sobre a realidade e a importância de se fazer vigilantes a esse conselho que rege a categoria, tá? Então, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, ele tem esse papel, como também um papel de mobilizador, de estimular a categoria a não ficar desmotivada, a não ficar desacreditada. Então, é um conselho que, embora algumas pautas sejam pautas sindicais, a gente sabe muito bem isso, mas o conselho, enquanto representação da categoria, pode se estimular, motivar, trazer a categoria para perto e poder fazer valer essa força de voz, essa força de clamor. Porque a gente realmente, chega um momento que a gente fica cansado, mas a gente não pode desestimular. E a gente pede a toda a categoria, a todos os colegas que continuem acreditando, que não desistam da sua profissão. A enfermagem é uma profissão imensa, é uma profissão linda, é o esteio da saúde pública do nosso Brasil e no mundo. Então, a gente precisa se mobilizar sim, se fortalecer. E em tempo, eu peço a todos vocês, Bruno, que sigam o nosso Instagram, que é Coletivo Enfermagem Bahia. E acompanhem a luta desse grupo. É um grupo jovem, Bruno, é um grupo cheio de gás, é o grupo que a gente está aí movimentando todas as mobilizações aqui no estado da Bahia. Nós somos o grupo que tem ido para Brasília, nem uma, nem duas, né, Rosângela? Né, Anderson? Nem três, não é isso, Cris? Mas, diversas vezes, a gente foi a Brasília, a gente mobilizou e se colocou à disposição da categoria. Estamos, como a Rosângela falou, nesse momento agora, depois de quase três anos aí de pandemia e de luta, nos colocando à disposição da categoria para pleitear aí as eleições do Corém, do nosso conselho, que é o Corém Bahia. Que é eleições 20 e 23 que ocorrerão agora, dia 1º de outubro, a partir das 8 da manhã, e encerra dia 2 de outubro, 8 da manhã. Então, não deixe para a última hora, se cadastre, atualize os seus dados no site do Conselho Regional de Enfermagem do nosso Corém Bahia. Esse e-mail, Bruneiro, precisa ser atualizado para que o Corém, o COFEM, o sistema COFEM-Corens, eles encaminhem a senha e o link para a votação. E é importante também falar que esse profissional, enfermeiro, técnico, auxiliar, ele precisa estar adiplente com o conselho. Ah, Davi, de que forma eu tenho estado adiplente? Ah, eu dividi em parcelas. Massa, você está adiplente, você pode votar, ok? Então, não deixe de votar, valorize o seu conselho. A gente sabe que existem profissionais e profissionais, tá? Eu me refiro aí à questão da atual gestão. Mas a gente não pode focar nisso, porque a enfermagem é imensa e temos diversos profissionais de excelência e a gente precisa valorizar os bons profissionais. E para finalizar, vocês falaram muito questão de conselho regional de enfermagem, perdão, e também o federal, é isso que representa o COFEM. Agora explica para a gente como é a relação da categoria dos enfermeiros com as pastas municipais e estaduais. A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, a CISMED e a CESAB. Informa como é a relação do conselho, da categoria de enfermagem com essas duas pastas. Então, como a gente falou aqui, o conselho, a categoria, ela está um pouco desmotivada, devido a algumas pautas não serem atendidas ou pelo delay de fazer valer essas lutas. Então, a categoria se encontra um pouco desacreditada. Nos setores, que são os setores públicos mais diferentes, na questão da sua gestão, a gente tem uma categoria que é uma categoria ativa. É uma categoria que está na frente, é uma categoria que está à beira de leito, é uma categoria que está diuturnamente trabalhando. Você está fazendo uma tomada aqui jornalística, mas você está vendo a quantidade de profissionais que estão entrando e saindo. Muitos saindo daqui para ir para outro vínculo. Um vínculo, às vezes, Estado da Bahia, HGE, mas de repente está indo para um vínculo privado ou um vínculo municipal, que também acaba sendo privado, mas são profissionais que têm um olhar e uma vontade e um pleito pela valorização. Então, esse grupo aqui é um grupo que está aqui aberto e disposto a voltar, a fazer com que esses profissionais voltem verdadeiramente a sonhar, a acreditar numa enfermagem digna, numa enfermagem valorizada. Aí você pergunta, Davi, é fácil? É fácil lidar com essas gestões diferentes? Rede municipal, rede estadual, rede privada? Não é fácil. A gente tem sindicatos responsáveis por cada braço dessas forças de trabalho, mas enquanto conselho, enquanto grupo, enquanto coletivo de enfermagem da Bahia, a gente entende a importância de estar atento, estar alerta e se fazer de voz, como nós estamos falando aqui, representando todos eles, todos eles profissionais de enfermagem nessa frente de trabalho, municipal, estadual e rede privada. Está aí, Dani, Emelio, conversamos aqui com o Davi Reis, o membro do coletivo de enfermagem da Bahia, falando sobre a pauta do piso salário de enfermagem, a realidade da categoria, cobrando respostas tanto dos poderes privados, dos poderes municipais, estaduais e federais, para que esse piso seja de fato liberado e que eles possam não somente ter um salário justo, mas tenha condições de trabalho e que eles possam continuar salvando vidas. A gente sabe a importância do trabalho desses profissionais de saúde, do pessoal de enfermagem, do pessoal de medicina, todas as pessoas que compõem essa categoria, esse setor tão importante da nossa sociedade. Fica aqui os nossos microfones sempre abertos do Benilson para poder ouvir as categorias que sempre pede espaço, pede vez e voz para que a gente possa dar espaço para eles. E a gente está aqui sempre, sempre ouvindo com muita atenção todas as categorias. Dani e Emelio, eu voto com vocês. É isso aí, Guena, é isso aí. Eu acho que piso de professor e piso de enfermeiro são duas categorias que a gente não tem o que discutir. Não tem o que se discutir porque são trabalhadores que a gente vê que dão o sangue lá para poder melhorar tanto os professores para a educação como os enfermeiros para a questão da saúde e a gente bem viu isso na época da pandemia como trouxe Bruno Guena. Então é isso aí, tem que se organizar mesmo, tem que ir para Brasília, procurar destravar por que o STF está travando tanto essa pauta. E vou dar uma dica para vocês, vão para cima do Senado, vão para cima do Senado porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já colocou, já se colocou interessado em ajudar a categoria, já está querendo que o STF explique por que está travando essa pauta. Então vão procurar apoio lá no Senado porque o Rodrigo Pacheco já está disposto a ajudar. e muito obrigado Guena, daqui a pouquinho a gente volta com você. Valeu Dani, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui direto da rua. B News, 7 da matina. A Música A Música A Música A Música